Vamos pedir ao nosso Senhor que nos dê a sua unção, que derrame sobre este lugar a sua paz Porque para que possamos pastorear, é preciso que o Senhor derrame a sua graça sobre nós Nós não realizamos nada se não for permitido por Deus Nós não realizamos nada pela nossa força, pelo nosso talento, pela nossa capacidade Nós só realizamos quando o Senhor permite e só realizamos aquilo que Ele permite que realizemos E hoje o Senhor quer nos levar para este lugar de repouso Hoje Ele quer nos levar para este lugar de descanso Hoje Ele quer nos levar para este lugar onde a ovelha é cuidada de modo individual E nós queremos pedir que isso se cumpra na nossa vida hoje Então vamos cantar juntos Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Cada um de nós para o Senhor Ué Filho querido Restituirei 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 Tuas forças E te atrairei E te atrairei Novas vestes Filho amado 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 estava cercado por outros povos que tinham reis, pediram, Deus, nós queremos também um rei, e Deus disse, o rei sou eu, porque o rei é apenas ele, porque quando você tem um rei que governa sobre você, esse rei tem poder sobre a sua vida, ele tem poder de chamar seus filhos para mandar para a guerra, e seus filhos podem morrer, ele tem poder de dizer quem vive e quem morre, e esse poder é reservado a quem? a Deus, mas Deus disse, eu vou colocar pastores, o pastor não é dono, o pastor não é soberano, o pastor ele é aquele que tem autoridade, porque sobre o pastor incidem três missões, a missão de cuidar, a missão de defender e a missão de alimentar as ovelhas, primeira missão, cuidar, segunda missão, defender e a terceira missão, alimentar, guardem isso, porque pastor não é só aquele que está no âmbito religioso, na paróquia eu sou o pastor, porque o arcebispo é o pastor da arquidiocese, e ele na sua autoridade me colocou aqui, mas dentro da igreja, o pastor é aquele, é o arcebispo, e aqui eu o represento, mas na sua casa não sou eu o pastor, e vocês lembram que os rabinos nos ensinam, o rabino Urashi nos ensina, que na nossa casa, quem é o pastor? é o pai, porque sobre o homem, existem também, incidem três missões, primeiro o homem é o que defende, dando a própria vida primeiro, não é a mulher que deve morrer, é o homem que deve se colocar antes, segunda missão do homem, ser aquele que cuida, ser o rosto amoroso de Deus, e a terceira missão do homem, ele também deve ser aquele que levanta as mãos como sacerdote, e nosso senhor sabe, que o pastor da casa é você que é pai, você que é o pai, é o pastor da sua casa, então nosso senhor está falando para mim, como pastor da igreja, está falando para todos os clérigos, para todos os bispos, para todos os padres, todos os diáconos, e também falando para os seminaristas, que logo em breve, se tornarão também, pastores desta igreja santa, mas está falando para você na sua casa, está falando também para você, que tem essa missão de autoridade, e o que é que nosso senhor está falando? Ele está dizendo, se você não cuidar, se você não vigiar, se você não estiver à frente do seu rebanho, você está me ferindo, se você não se importar, se você não estiver à frente, se você não estiver procurando pelo seu rebanho, porque foi isso que o senhor pediu desde a semana passada, é preciso que vocês procurem pelo rebanho, se vocês não estiverem se importando com o rebanho, e procurando por ele, eu mesmo vou fazer isso, e não vou mais precisar de você, porque o rebanho não pode ficar abandonado, porque as minhas ovelhas não podem se sentir desamparadas, e aqui nós vamos entrar na arqueologia bíblica, porque padre, que a ovelha não pode ficar abandonada? porque a ovelha é um dos animais mais dóceis, a ovelha é o animal que naturalmente, vai se unindo ao seu pastor, e vai confiando nele, a ovelha naturalmente, vai estabelecendo uma relação de dependência do pastor, e essa dependência é tão grande, que a ovelha tinha dois comportamentos, que são importantes que a gente saiba, primeiro comportamento, quando a ovelha não era cuidada, ela saia caminhando, ela saia vagando pelos campos, e não comia, não comia, ela ficava exausta, e depois se lançava aos pés de qualquer pessoa que passasse, pedindo socorro, e uma ovelha sem pastor, fica se lançando aos pés de qualquer um, e não encontra pastoreio, e não encontra quem cuide, porque eles não vão se importar, porque não é sua ovelha, por isso que Jesus Cristo hoje, agora vamos chegar no Evangelho, Ele vai nos apontar, um momento que é só daqueles que pastoreiam, então Jesus está falando, para nós e para vocês pais, Ele está nos chamando e dizendo, existem dois movimentos aqui, semana passada vocês saíram, porque é preciso que o pastor dê o primeiro passo, quem é que sai em busca, quem é que vai atrás da água, quem é que prepara o muro, quem é que faz todas as coisas para que o rebanho fique bem, é o pastor, então Ele, nós, precisamos dar o primeiro passo, nós não devemos ficar esperando, ah padre, mas o meu filho não me procura, ah, mas a minha mulher está se afastando, eu como pastor é que devo ir atrás, ah padre, mas as pessoas da igreja, já tem muita gente, não, nós temos que ir sempre atrás, porque o primeiro movimento, a gente chama isso de movimento centrífugo, não é? nosso primeiro movimento é de saída, é de ir, foi o que o nosso Senhor pediu semana passada, vão, ide até as cidades, e indo até as cidades, vocês vão para aproximar o povo de mim, curar as doenças, expulsar os demônios, e sarar aqueles que estão feridos, nós fizemos isso semana passada, nós saímos, e aqui existe uma coisa interessante, nossa missão também cansa, muita gente acha que fazer a vontade de Deus, não cansa, mas cansa porque nós estamos presos, numa coisa que é a materialidade, nós estamos na concretude das coisas, então as vezes, mesmo você fazendo o que Deus pede, você pode encontrar exaustão, e sabe o que é que a exaustão gera em nós, aquilo que gera nas ovelhas, a gente fica se sentindo desamparado, a gente fica se sentindo como ovelha sem pastor, então Jesus com todo o cuidado, com toda a misericórdia, Ele está olhando para você e para mim, e está dizendo, você não é ovelha sem pastor, eu cuido das ovelhas, e também cuido dos pastores, Ele cuida de nós, porque Ele sabe, que quando nós fazemos a vontade do Senhor, uma grande força sai de nós, Ele sabe que existe uma grande exaustão, em realizar a obra de Deus, então você, que está há muito tempo, rezando, pedindo uma graça, você que está há muito tempo, firme na vontade de Deus, e está se sentindo cansado, esse Evangelho é para você e para mim, você que tem se perguntado assim, Senhor, eu estou na caminhada, já tem 20, 30, 40 anos, eu estou na caminhada, eu estou te servindo, mas eu estou cansado, por que esse cansaço? Sabe por que existe esse cansaço? Porque quem cuida, quem defende, e quem alimenta, está doando de si mesmo, nós não damos coisas, nós não damos objetos, ser pastor, não é dar coisas, ser pastor, não é dar objetos, ser pastor, é dar-se a si mesmo, é doar de si mesmo, e quando você tem esse movimento, que é o movimento de ofertar, que segundo o judaísmo, é o da mão esquerda, não é? é o movimento de sair, você precisa voltar, e aí vamos para o outro movimento, que é centrípeto, nós temos que voltar, para poder receber de novo, por isso que a primeira palavra do Evangelho, que nós escutamos, qual foi? Jesus e os discípulos, se reuniram, se você é um pastor cansado, se você é uma pessoa cansada, exausta, mesmo que você esteja na vontade do Senhor, o Senhor está dizendo, se reúne comigo, volta, não vive para fora apenas, não vive apenas para doar, é preciso também, recolher, é preciso também, ter este segundo movimento, que na verdade é o primeiro, porque primeiro eu recebo, para poder doar alguma coisa, então vive agora, esse movimento, de entrar em si mesmo, que é um movimento, aparentemente imanente, mas que na verdade é transcendente, porque eu vou a mim mesmo, para poder chegar até o Senhor, e no Evangelho também, e esse Evangelho é cheio, de enigmas, nosso Senhor apresenta a segunda coisa, e aí exige que nós expliquemos, eles se reuniram com Jesus, por quê? Eles se reuniram com Jesus, porque estavam com os braços, cheios de frutos, eles estavam cheios de coisas boas, e mesmo assim, estavam cansados, eles conseguiram evangelizar, eles cumpriram aquilo que Jesus pediu, eles estavam ali, na pessoa de Cristo, eles estavam ali por inteiro, as pessoas foram evangelizadas, evangelizadas, e a multidão que já era grande, aumentou, e nesse momento, Jesus diz para eles, reunidos, Ele diz, deixem agora o rebanho, e venham sozinhos, por que que Jesus diz, vinde sozinhos? aí a gente tem que entender, pela linguagem pastoril, quando o pastor, via que as ovelhas, estavam bem, quando o pastor, via que as ovelhas, tinham já se alimentado, ele deixava as ovelhinhas, as ovelhinhas ali quietas, porque as ovelhas, quando estão quietas, elas não se machucam, elas não se agitam, quando as ovelhas, estão alimentadas, elas ficam quietas, e Jesus viu, que os discípulos, alimentaram a multidão, eles levaram a palavra, para aquela multidão, e a multidão, estava quieta, tanto que você não vê, a multidão correndo, aí Jesus diz, agora, eu quero cuidar de vocês, por que quando o pastor, via que as ovelhas, estavam tranquilas, ele ia pegar, de uma por uma, ele ia examinar, as ovelhas, uma a uma, e esse exame, que ele fazia, nas ovelhas, era para ver, se havia, algum, algum cravo, se havia, algum espinho, se havia, alguma ferida, se precisava fazer, a atosa, tosquear a ovelha, então, ele ia examinar, para saber, qual era a necessidade, de cada um, quando Jesus diz, vinde sozinhos, os homens da Bíblia, que ouviram isso, pela primeira vez, antes de nós, eles já entenderam, Jesus está dizendo, eu sou o pastor de vocês, e queridos filhos, vocês sabem, como isso é importante, tem muita gente, boa na igreja, tem muita gente, santa na igreja, mas que está, tão cansado, mas que está, tão exausto, que as vezes, por causa de um pouquinho, abandona, o caminho de Deus, tem tanta gente, boa, que suportou, tanta coisa, que passou, por tanta aprovação, mas que ninguém vê, porque na igreja, parece que a gente, não vê o sofrimento, do outro, parece que a gente, quer que sempre, o padre, sempre o pai, sempre a mãe, seja melhor, do que ontem, a gente quer, que sempre as pessoas, sejam sempre acima, daquilo que elas já são, e nós seremos, porque nós temos Deus, mas a exaustão, é grande, então eu quero, que você tenha, esse olhar de Jesus, para as pessoas, que cuidam de você, quando você, olhar para a fraqueza, do seu pastor, quando você, olhar para a fraqueza, da pessoa, que cuida de você, quando você, olhar para a minha, fraqueza, eu peço a você, que você me veja, também como uma, ovelha, porque é o que nós somos, nós somos, pastores, mas ao mesmo tempo, nós somos ovelhas, e nós precisamos, que o senhor, olhe para nós, e diga, vem aqui, eu vou agora, examinar você, o que é que você tem, o que é que está, lhe incomodando, onde está o espinho, na sua carne, onde está, a sua pata, quebrada, onde está, o peso excessivo, da lã, que você carrega, qual é a sua ferida, eu quero te ajudar, vem sozinho, parece algo simples, meu irmão, mas não é, porque as vezes, nós só queremos, cuidar, e não queremos, ser cuidados, e eu não estou julgando, as vezes, nós não queremos, ser cuidados, sabe por quê? porque nós não queremos, nos deparar, com uma triste realidade, as vezes, não há, quem cuide de nós, as vezes, eu não posso, me lançar no chão, as vezes, eu não posso, cair, porque, pode ser, que me tratem, como uma ovelha, sem pastor, é esse o foco, que Jesus está, começando a dar, no evangelho, vinde sozinhos, é hora de você, olhar para as suas feridas, olhe para as suas misérias, não se faça, de super herói, porque você, e eu, não somos, vinde sozinhos, eu sei, que você fez, muita coisa, eu sei, que você é uma pessoa, grandiosa, eu sei, que você é uma pessoa, que já realizou, muito pela igreja, eu sei, que você é uma pessoa, que talvez, tenha servido, muito mais, do que eu, a Deus, mas você pode, estar com espinhos, com excesso de lã, com feridas, com as patas quebradas, e com fome, e o que é que Jesus diz? Vinde, eu quero cuidar, e ele cuida de nós sim, meus irmãos, ele cuida de nós, não desistam, vocês que estão nos caminhos de Deus, e estão exaustos, não desistam, sabem por quê? Porque sempre depois de uma noite, vem o quê? Vem um dia de novo, sempre depois do inverno, o que é que vem? A primavera, nós vamos renascer, nós vamos renascer, como o Senhor hoje, cantou para nós, eu te levantarei, você que é a ovelha, que está no chão, esperando morrer, eu te levantarei, o que mais que o Senhor, diz para nós? Ele diz, vinde sozinhos, para um lugar deserto, descansar, aí nós temos que fazer, um pouquinho de exegese, vamos sair da arqueologia bíblica, vamos entrar na exegese, dentro da palavra do Senhor, nós temos que sempre fazer, uma transição, entre os conceitos, gregos e hebraicos, porque Jesus, não pensava, com a língua grega, ele pensava, com a língua hebraica, então quando Jesus diz, vinde a um lugar deserto, ele não está pensando, a palavra grega, ermos, mas ele está pensando, a palavra hebraica, que é a palavra, demidbar, que significa, lugar da palavra, então deserto, na mentalidade, do povo da Bíblia, significa, o lugar da palavra, então quando Jesus diz, vinde descansar no deserto, a gente pode cair, na linguagem grega, de ficar pensando, é o lugar de areia, é o lugar vazio, não, quando ele diz, vinde a um lugar deserto, está dizendo o que? Vinde descansar, na palavra, o que é que dá descanso, ao nosso coração, o que é que faz, o nosso coração, sossegar, é quando Deus, fala conosco, o que faz, a nossa alma, repousar, é quando nós, descansamos, na palavra, a palavra, a palavra de Deus, cuida de nós, a palavra de Deus, nos defende, e a palavra de Deus, é o nosso, alimento, porque que os discípulos, estavam exaustos, porque toda a palavra, que eles tinham guardado, no coração, o que é que eles fizeram? Doaram, quando você chega, no fim do dia, e está exausto, e cai de sono, é porque, é porque tudo que você, tinha, você doou, o que é que você, tem que fazer então? Você tem que descansar, na palavra, não é descansar, o corpo apenas, não é descansar, a mente, é descansar, o espírito, pneu, é descansar, a alma, no Senhor, é descansar, nele, na palavra, não é ir, para um lugar, deserto, no sentido literal, é ir, para o lugar, da palavra, que que nós estamos, fazendo aqui agora? Nós estamos, descansando, na palavra, a palavra do Senhor, vai nos dando repouso, vinde, sozinhos, porque agora, eu quero te encher, de novo, daquilo que você, se esvaziou, eu quero te encher, de novo, da palavra, e diz o texto, que eles foram, numa barca, para esse lugar, deserto e afastado, o que que é isso, padre? Aqui é o Senhor, dizendo, barca, é a igreja, e vocês lembram, que a barca, representa, a igreja, em dois locais, aqui é a barca, da igreja, mas também, sua casa, é a barca, da igreja, nesta barca, quem está, à frente, é Jesus, e o pastor, sou eu, e os meus vigários, na sua casa, quem é que está, à frente, é Jesus, e quem é o pastor, o pai, e eu também, vou incluir as mães, porque eu não quero, confusão depois, então, os pais e as mães, o pai e a mãe, vocês é que estão ali, pastoreando, os filhos de vocês, e aqueles que Deus, entregou a vocês, quando nós, ouvimos Jesus dizer, que eles foram, na barca, ele está dizendo, que nós só vamos, encontrar, a palavra, se estivermos, na igreja, é por isso, que nós estamos, na igreja, nós estamos aqui, não é porque, é o lugar, mais bonito, de fortaleza, não é porque, é o lugar, onde tem a climatização, nós estamos aqui, porque aqui, é o lugar, onde nós, encontramos, a barca, e a palavra, e eles foram, e eles foram, e aqui, nós vamos agora, para o segundo momento, do evangelho, dos três, na hora, que eles foram, para este lugar, com Jesus, as pessoas, os reconheceram, e por que, que reconheceram, porque aquele, que está com Jesus, se torna um só, com ele, aquele, que caminha, com Jesus, se torna um só, o nosso rosto, deve ser o rosto, de Jesus, mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa pequenez, nós devemos, transparecer, o rosto de Jesus, as pessoas, que olham para nós, vendo a nossa, materialidade, vendo a concretude, a nossa carne, né, sarx, elas precisam, olhar para nós, e de algum modo, espiritual, e místico, enxergar Jesus Cristo, porque nós somos, um só com ele, eles reconheceram, que os discípulos, são os discípulos, de Jesus, e foram até eles, correram, até eles, e diz o texto, que eles, era tanta gente, que eles não tinham, tanta gente, chegando e saindo, importante isso, chegando e saindo, era o que acontecia, com as ovelhas, quando elas, iam ser alimentadas, elas ficavam, indo e vindo, ali, para que fossem, alimentadas, quando Jesus, diz que a multidão, estava chegando e saindo, e eles não podiam comer, o que é que o Senhor, está dizendo? Que as vezes, na hora da evangelização, a gente não consegue, cuidar de nós, as vezes, a fome da pessoa, que eu estou alimentando, é tão grande, que eu não consigo, cuidar de mim, é o que acontece, com muito pai, e muita mãe, se você tem apenas, um pão, e o teu filho, está precisando, o que é que você vai fazer? E você fica como? Com fome, é o que o Senhor, está dizendo, e aqui é claro, Jesus Cristo, está tomando, o antigo testamento, quando se dizia, lá no profeta Isaías, que Deus iria mandar, uma fome, não de pão, e nenhuma sede, de vinho ou de água, mas fome da palavra, sede da palavra, chegou o momento, as pessoas, estão com fome e sede, ontem, nós vimos aqui, em Fortaleza, lá, no Hallelujah, uma multidão, as pessoas, não foram ver, um artista, elas não foram ver, ali, naquele lugar, um cantor, até porque, nós não somos cantores, a gente fica se metendo nisso, elas foram ver, beber e comer, a palavra, nós estamos aqui agora, para comer e beber, a palavra, e as vezes, meus irmãos, a gente oferta, mesmo sem ter, por isso que a gente se cansa, por isso que nós somos exaustos, e o Senhor hoje nos diz, eu quero te dar, este alimento, para que não falte para você, e que não falte para eles, e a última parte, terminando, vamos cantar, bom pastor, em sol, né, a última parte, nosso Senhor nos apresenta, um sentimento, quando Ele vê a multidão, correndo, quando Ele vê aquela multidão, correndo, como ovelhas, que estão correndo, sem pastor, o que é que Ele mesmo diz? eu tenho, compaixão, essa palavra latina, ela é um pouquinho bonita, mas ainda é pobre, porque compaixão, em latim, é o prefixo, não é? Mas a palavra passionis, paciopassiones, que significa sofrer junto, mas, a língua de Jesus, o idioma que Jesus falava, existe outra expressão, que significa, o declarista caiu aí, que significa, está vendo? está falando de pastor, na língua de Jesus, essa palavra que Ele usou, é a palavra, mover-se nas entranhas, padre, qual é a diferença de compaixão, para mover-se nas entranhas? Deixa eu explicar, estamos juntos, quando você, sofre com alguém, por empatia, você tem um pensamento, ou um sentimento, mas isso passa, e você segue sua vida, a palavra que Jesus usou, que tem na sua raiz, a palavra, chesed, chesed, Jesus usa essa expressão, que significa, algo que está, movendo por dentro, algo que mexeu, e que não vai passar, enquanto você, não resolver, enquanto você, não ver a pessoa melhor, não passa, aquele sentimento, Jesus usa essa palavra, então Ele diz, eu tenho, um movimento interior, nas minhas entranhas, entranhas divinas, e entranhas humanas, eu tenho dentro de mim, um mover, de amor, eu tenho dentro de mim, um sentimento, que está me, remoendo aqui, que está mexendo comigo, nas entranhas, porque este povo, está como ovelha, sem pastor, e o que acontece, com ovelha, sem pastor, elas caminham, até, não ter mais forças, e cair, porque que Jesus, está tão, remoído por dentro, porque que suas entranhas, se removeram ali, naquele momento, porque ninguém, estava procurando, por aquelas ovelhas, porque ninguém, estava se importando, com aquelas ovelhas, eu quero trazer isso, agora para a sua vida, e para a minha vida, às vezes, nós estamos, caminhando, e caindo, de fome, e de sede, e talvez, meus irmãos, talvez, ninguém, vai até você, para te levantar, por isso que Jesus, está chateado, por isso que Jesus, está triste, porque ele, está pensando, eu procuro, por ele, porque que o pai dele, não procura, por ele, eu me importo, com ele, porque que o padre dele, não se importa, com ele, eu estou, em busca dele, em busca dela, porque que o pastor dele, que eu estabeleci, não está fazendo isso, é essa dor de Jesus, a mesma dor, que está no profeta, Ezequiel, eu mesmo, vou procurar, minhas ovelhas, diz o senhor, padre, mas nós somos humanos, o senhor é humano, como é que nós, vamos pastorear, o segredo, está no, esforço, você acha, que o seu filho, não sabe, que você é humano, você acha, que seu filho, não sabe, que você não pode, fazer tudo, mas o que é que é bonito, quando o seu filho, olha para você, é ver que você está, se esforçando, o que é que os paroquianos, veem, no padre deles, e eles sabem, que estão sendo cuidados, é porque eles estão vendo, esforço, e eu digo para vocês, sem nenhum medo de pecar, o senhor, nunca vai encontrar em mim, falta de esforço, nunca o senhor, vai olhar para mim, e dizer, é hoje o padre, não se esforçou, nunca, sabem porquê, porque eu também, sou ovelha, e eu sei, como dói, a gente não ser cuidado, eu sei, como dói, a gente não ter, quem se importe, se vocês soubessem, as dores, que as pessoas, carregam no coração, simplesmente, porque se sentem, desamparadas, e eu quero que você, com a sua humanidade, assim como eu estou fazendo agora, eu estou usando a minha voz, o meu corpo, estou usando a minha energia, o meu tempo, a minha inteligência, que tudo isso é muito pequeno, mas eu coloquei tudo isso, para a igreja, porque o senhor, está dizendo no evangelho, padre Elano, eu tenho compaixão, porque enquanto aqui, você tem duas mil pessoas, tem mais duzentos mil, que estão vagando, e caindo exaustos, no chão, e eu pergunto ao senhor, o que é que o senhor, quer de mim, e essa resposta, não tem no evangelho, por isso, que nós vamos encerrar, dessa maneira, vamos fazer, todo o esforço, até que a gente, não tenha mais, ar, nos nossos pulmões, vamos fazer, todo o esforço, você que na sua casa, tem a missão, de ser pastor, faça todo o esforço, ah padre, mas é tão ruim, eu não estou feliz, eu não estou feliz, padre, eu não estou bem, eu vou mudar de vida, calma, não caia na falácia, do relativismo, e do hedonismo, nem sempre, fazer o certo, vai te dar, a sensação, de que você está bem, porque isto, é uma sensação, mas eu quero, que você esteja, onde Deus sonhou, que você esteja, no lugar, que Deus te colocou, e eu queria, que nós rezássemos, nesse instante, achássemos, a nossa cabeça, e eu quero, que você, nesse momento, junto comigo, seja, ovelha, às vezes, a gente acha, que o nosso valor, está, em cumprir, as nossas responsabilidades, é claro, que isso, é muito importante, mas, isso não é, o meu valor, o meu valor, é porque, eu pertenço, a Deus, eu sou, ovelha, de Jesus Cristo, como, ovelha, deixe, que o Senhor, cuide de você, cuidado, agora, com os pensamentos, escolhe, agora, teus pensamentos, não deixa, que o demônio, lance pensamentos, para te distrair, deste momento, vê, como é difícil, ser cuidado, vê, como é difícil, você, estar no centro, do coração, de Deus, e é onde, nós estamos, agora, você, espinhos, sobre você, você, tem, patas, feridas, você, tem, excesso, de peso, excesso, de lã, eu, eu tenho, Senhor, e o principal, Jesus, eu, não, como, alimentar, essa, multidão, é o que, nós, vamos ver, semana, que vem, inclusive, eu, reconheço, reconheça, também, Senhor, eu, não, tenho, como, fazer, tudo, pelos, meus, filhos, eu, não, tenho, eu, me, esforço, Senhor, e, me, esforço, muito, o Senhor, vê, o Senhor, vê, o Senhor, enxerga, mas, eu, esbarro, na, minha, humanidade, por, isso, eu, vou, descansar, na, palavra, descanse, agora, na, palavra, do Senhor, deixa, o Senhor, te, instruir, deixa, o Senhor, falar, ao teu, coração, e, você e ele, agora, num diálogo, de amor, vamos cantar, um, para o outro, sei, que é misericórdia, teu amor, por mim, porque sou, tão fraco, para, então, seguir, não tenho nada, não tenho nada, em minhas mãos, em minhas mãos, como cego na estrada, como cego na estrada, nada de valor, nada de valor, para te dar, para te dar, me leva, me leva em teus braços, meu bom pastor, foi o meu cansaço, foi o meu cansaço, que te atraiu, que te atraiu, a mim, tantas feridas, tantas feridas, feridas, tantas fraquezas, que me levam, a depender, do teu amor, do teu amor, me leva, me leva, me leva em teus braços, meu bom pastor, foi o meu cansaço, foi o meu cansaço, que te atraiu, a mim, tantas feridas, tantas fraquezas, que me levam, a depender, do teu amor, é assim que nós estamos, Senhor, lançados aos teus pés, e nós te pedimos, cuida de nós, cuida de nós, porque nós sim, estamos exaustos, nossa vida, tem sido cada vez, mais pesada, cada vez mais, cheia de desafio, cada vez mais, cheia de problemas, e nós só temos a voz, como nosso pastor, é o Senhor, que nos defende, é o Senhor, que abre a boca do leão, para nos tirar de lá, é o Senhor, que cuida de nós, que examina, que limpa, e é o Senhor, que nos alimenta, nós vamos descansar, na palavra, nesse instante, e eu quero rezar, com todos os pais, que estão aqui, com todos os vocacionados, que nos acompanham, nós sempre, seremos pequenos, diante das exigências, da nossa missão, sempre, nós nunca estaremos, à frente, nós nunca estaremos, à frente, do que Jesus pediu, porque nós vamos, caminhando, agarrados nele, em persona, na Cristo, para mim, essa palavra, significa, agarrado ao Senhor, agarrado, preso a Ele, e é hora, queridos filhos, de aquietar, acalmar, o nosso coração, para que possamos, cumprir, o que o Senhor pediu, eu tenho compaixão, porque as minhas ovelhas, estão sem pastor, e nós devemos, responder, dizendo, eis-me aqui Senhor, eu estou aqui, cada um, que cuida, de alguém, até mesmo você, que é filho, que está cuidando, dos seus pais, enfermos, você que tem, trabalhado tanto, para trazer conforto, para a sua casa, eis-me aqui Senhor, eu quero ser, esse pastor, que o Senhor espera, cura-me, de dentro para fora, e agora, queria que todos os pais, que estão aqui, ficassem em pé, somente os pais, que bênção, quantos homens de Deus, está sendo fácil, a missão de vocês, tem sido fácil, saibam que nós, não vamos caminhar, sozinhos, nosso Senhor, deseja ser, o pastor, da casa de vocês, através de vocês, então nesse instante, peçam a Ele, que a partir de hoje, cada gesto de vocês, cada gesto meu, seja o próprio Jesus, agindo nas nossas casas, que você seja, o rosto do bom pastor, na sua família, e eu queria nesse instante, que os que são cuidados, por vocês, se tiver alguém aqui, junto com esses homens, que estão em pé, se tem alguém, que é cuidado, que está ao lado, desses homens, imponha a mão, sobre eles agora, podem ficar em pé, viu, vamos agora, misturar, imponha a mão, sobre eles, as vezes, as vezes, as vezes a gente só reclama, né, ai você não fez isso, você não fez aquilo, ai você fez as compras, e esqueceu, não sei o que, ai você sempre erra, e a gente esquece de dizer, para o pastor, da nossa casa, muito obrigado, muito obrigado, por você sempre voltar, muito obrigado, por você estar, ao nosso lado, muito obrigado, por dividir a vida, conosco, queria que cada esposa, que está ai, com seu esposo, fizesse isso agora, reze por ele, esse homem, tem a vocação dele, unida a sua, e que também, os filhos, agora, rezassem, pelos pais, reze agora, pelo seu pai, o que é que você, pede a Deus, pelo seu pai, neste instante, peça a Deus, por ele, você gosta, do seu pai, eu estava esses dias, aconselhando uma pessoa, e a pessoa diz, ai eu não quero, parecer em nada, com meu pai, eu não quero, ter nem o rosto, que ele tem, como é triste, não é, um filho, não querer ser parecido, com o pai, eu quero ser parecido, com meu pai, eu quero, porque eu amo, eu quero ser parecido, com a minha mãe, porque ela me ama, eu a amo, eu quero ser parecido, eu quero que ele, veja em mim, o que ele é, e eu quero ver nele, o que eu sou, então agradece, pelo pai, que Deus te deu, pela mãe, que Deus te deu, e todos juntos, em pé agora, todos juntos, vamos pedir, agradecendo, pela família, que o senhor nos deu, agradecendo, porque mesmo, que nossa família fale, nosso senhor, cuida de nós, vamos pedir juntos, me leve em teus braços, meu bom pastor, me leve em teus braços, meu bom pastor, meu bom pastor, foi o meu cansaço, que te atraiu a mim, aqui, Senhor Deus, conquistaste o nosso coração, nós não somos apenas, duas ovelhas, nós somos Deus, por inteiro, porque o senhor, nos conquistou, o senhor, nos trouxe aqui, o senhor, cuidou, das nossas feridas, e tudo isso, o senhor, gratuitamente, o senhor, não exige de nós, o senhor, não cobra, o senhor, tem paciência, o senhor, nos feriu, com golpes de amor, e nós queremos, entregar, o nosso coração, a ti, nós queremos, senhor, te dar, o nosso coração, livremente, tomai, para vós, senhor, a nossa vida, que esta comunhão, Jesus, seja o momento, da união, da nossa alma, convosco, dai-nos senhor, a graça, de repousar, na palavra, nesse instante, e de repousar, em ti, vós sois o alimento, nós ofertamos, senhor, a vós, nós doamos, não de nós mesmos, mas de ti, quando nossa humanidade, finda, começa, senhor, a tua graça, na nossa vida, obrigado, senhor, Jesus Cristo, muito obrigado, senhor, porque o senhor, cuida, defende, e alimenta, cada ovelha, que nós sejamos, pastores, do vosso agrado, Jesus, que nós saibamos, cuidar, daqueles, que foram entregues, a nós, muito obrigado, Jesus, cantemos, cantemos, a iluminar, minhas trevas, a iluminar, minhas trevas, mãos, deixo, tua face, revelar, deixo, tua face, revelar, o que em minhas sombras, esconderam, o que em minhas sombras, esconderam, imagens, imagens, criei de mim, dons que me apropriei, dons que me apropriei, fardos que carreguei, fardos que carreguei, somente por amor a mim, somente por amor a mim, com as palavras de Santa Teresinha, vem a luz divina, vem a luz divina, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, se me queres, se me queres nada, eu serei nada, se me queres tudo, eu serei tudo, confio, confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor, pra mim, eu te oferto, eu te oferto, minha vida, os meus desejos, os meus desejos, mais profundos, quero fazer tua vontade, quero fazer tua vontade, pois ela é o meu céu, pois ela é o meu céu, olhando pra Jesus como ovelha, como ovelha que somos, confiando no pastor que Deus nos deu, confiemos nele, confiemos que ele nos levará adiante, confiemos que nele todas as bênçãos são derramadas, confiemos que ele tem o melhor pra nós, venha a luz divina, cantemos, venha a luz divina, eu me rendo a ti, se me queres, se me queres nada, eu serei nada, se me queres tudo, se me queres tudo, eu serei tudo, confio, confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor pra mim, eu te oferto minha vida, eu te oferto minha vida, os meus desejos, mais profundos, quero fazer, quero fazer tua vontade, pois ela é o meu céu, oremos irmãos.